Eu vou mostrar alguns exemplos dos senhores aqui e vou me fixar nisso, porque quem está implantando 125 mil acessos por dia com os investimentos que estão sendo feitos, este é hoje o maior cargalo que nós temos. No Distrito Federal demora oito meses para se dar um alvará, para se implantar uma torre. Oito meses. Quem trabalha aqui com infraestrutura, os fornecedores, sabem que em oito meses, quantas torres e quantos acessos são possíveis de serem colocados. Oito meses para se colocar uma queda. O STF tomou uma decisão, num esforço feito pela Teoconto, em que nós temos muitas vezes divergência, mas muitas vezes temos convergência também, em que não se pode cobrar um serviço público, uma terra pública para se fazer a implantação. É uma lógica, de uma certa forma bastante lógica, mas que não é seguida até hoje. Eu vou dar alguns poucos exemplos e muito rapidamente. Em São Paulo tem uma lei de 2001 que obriga 15 metros entre a base de sustentação da antena e os móveis vizinhos, que está de São Paulo inteiro. Em Piracicaba tem uma lei que obriga um distanciamento de 100 metros de qualquer residência. Em Campinas é necessária uma autorização escrita de 60% dos proprietários de móveis no raio de 200 metros na antena, para se poder fazer a implantação. Em Belo Horizonte existe uma quantidade enorme de legislação, sendo que uma delas exige 30 metros a partir do ponto de emissão, qualquer ponto de emissão se destina à permanência de pessoas. Lei federal nenhuma limita a distância, apenas o nível de exposição, porque é óbvio que tem de uma série de fatores que não necessariamente apenas a distância. Em Brasília tem uma legislação que foi refogada, há um projeto de lei em que há um esforço por parte do próprio Ministério junto, ao governo do Distrito Federal, para que esse projeto, esse decreto não seja implantado, porque a dificuldade vai aumentar ainda, mas de qualquer forma nós não conseguimos hoje fazer nenhuma liberação. Em Fortaleza, exige licenciamento ambiental, quando uma nota técnica da ANATEL mostra a não necessidade disso. No Rio, perto da instalação de antenas há uma série de limites, determina o enterramento de toda a rede de cabeamento aéreo no prazo de cinco anos. Em Porto Alegre, exige cinco tipos de licenciamento para aprovação do funcionamento. Em Curitiba, mais um pouco. E nós teremos que fazer com dois e meio gigas sendo licitados, com a copa chegando, um volume de implantações de infraestrutura, provavelmente duas a três vezes maior do que nós temos hoje, aonde foi implantado dois e meio gigas. vai dar um conjunto vazio se nós não encontrarmos uma forma mais racional de fazermos essa implantação.